Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos Então abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa Fui saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Com o teu amor assim Me imagina Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braços O meu coração queimava feito braça Outro amor assim Outro amor assim O meu coração queimava feito braços Diz pro meu olhar O meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mostra os copos suados de tantos desejos Me rocha em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Pra te agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mostra os copos suados de tantos desejos Me rocha em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Pra te agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinho E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Já tentei Já tentei Eu não consigo esquecer Não sei se posso aguentar De ver com outra pessoa Beijando a beijando E não chorar E não chorar E não chorar E não chorar Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo esquecer Nada no mundo Nada no mundo é maior Nada no mundo é maior E me deixando a beijando Perdendo a beijando Agora Quem vai cuidar Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não morrendo aos poucos Ainda te amo E não vivo sem você 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 Tô bebendo Mas que eu falo mesmo Tento esquecer Mas não deixei O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje um dolo é reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desgrameira essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falo mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje um dolo é reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Ai, ai, ai Desfrangrenta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Se alguém acha Meu amor por aí Diga a ela Que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela Onde ela está Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Amor E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei E eu chorei Vira a minha cabeça Eu pego A palha E me anuncia Me fez Se sou esse A superior É que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito De ser assim Desafia Sinto que essa boca Linda ainda Vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vou ser o mundo De nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A palha Que mandou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A palha Que mandou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Eu quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz Pra cima Pira a minha cabeça Eu pego a palha E me alucina Me feitiçou Esse A superior É que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito De ser assim Desafia Sinto que essa boca Linda ainda Vai ser minha Eu vou ser o seu homem 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 Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A palha Que mandou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A palha Que mandou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Amor Amor Que mandou Amor E se atira em mim Não aguentei a saudade e vi voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que linda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo Bote a champanhe lindesa, vamos brindar nosso encontro Dá um do tempo eu sogro, receba o vento, meu amor Do apartamento decorado, refumado com as flores Nossas primeiras da mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo Bote a champanhe lindesa, vamos brindar nosso encontro Pra lindas do teu sonho, nesse momento, meu amor Do apartamento decorado, refumado com as flores Nossas primeiras da mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo Só você, desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você eu te compreendo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Que ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Não posso pertencer Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os fins Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Com o coração aberto Feche os olhos um instante Vamos voar sobre as casas E deixar o sol distante Aquecer o frio das nossas asas Feche os olhos um momento Deixe o seu pensamento Passear nas avenidas Abrir as ruas Do teu sentimento Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos um no outro Ancora no porto E outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora De abrir os olhos Pra falar de amor Amo você Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Feche seus olhos Tem coisas comigo Tem coisas que eu sinto Tem coisas que eu sinto Sem compreender Feche os olhos um momento Em laborator Me das Um ころ